Aos 467 anos, Santos experimenta um momento único de crescimento econômico. O pré-sal e a expansão do porto estão trazendo para os santistas mais desenvolvimento com qualidade de vida. É uma nova fase com oportunidade para todos. Parabéns, Santos! Homenagem Odebrecht, construindo parte da história de Santos e Embraporte. Santos, um abraço grande como o nosso terminal.